36 bilhões de reais. Esse é o montante já depositado pelo governo federal nas contas dos brasileiros aprovados para receberem um auxílio emergencial de 600 reais. O Daniel é microempreendedor individual e já recebeu a primeira parcela. A gente que tinha um lucro de 2 mil, 3 mil reais mensais, agora não tem nada porque está tudo parado. Agora ele aguarda o depósito da segunda parcela para aliviar as contas que não param de chegar. Nós estamos esperando essa segunda parcela do auxílio emergencial com muita ansiedade, porque as contas não esperam. Então tem conta para pagar, tem que ir em casa, tem que fazer várias coisas com esse dinheiro que é pouco, mas pelo menos dá um alívio, dá uma ajuda. A boa notícia para quem, assim como o Daniel, espera pela segunda etapa de depósitos é que os créditos começaram a ser efetuados hoje. Segundo a Caixa Econômica Federal, os beneficiários do programa Bolsa Família com o número de inscrição social final 1 já estão com o dinheiro na conta. Amanhã, dia 19 de maio, recebem os com o final 2. O crédito segue sendo feito nessa ordem, de 1 nis por dia até o número 0, que será pago dia 29 de maio. Essas pessoas poderão sacar o dinheiro usando o próprio cartão do Bolsa Família. Na quarta-feira, dia 20, começa o crédito nas contas sociais digitais da Caixa para as pessoas que nasceram nos meses de janeiro e fevereiro e que não estão no grupo do Bolsa Família. Na quinta, dia 21, recebem os nascidos em março e abril, e assim por diante. Por enquanto, esse grupo poderá fazer o uso do crédito apenas para o pagamento de contas, boletos e compras por meio de cartão de débito virtual, e não para saques. O calendário da segunda parcela vale apenas para quem recebeu a primeira até 30 de abril. O governo não informou quando vai pagar a segunda parcela para quem receber a primeira depois desta data. Por enquanto, quase 60 milhões de brasileiros tiveram os cadastros considerados elegíveis pelo governo e vão receber o auxílio.